Olá galera NET, aqui é o PC do canal PCIn4 e hoje eu trago a vocês as primeiras impressões sobre o primeiro episódio de Qualidad Code. Se eu falei errado, me desculpe. Então, roda a vinheta. O anime se passa em um mundo onde a humanidade luta continuamente contra monstros. Esses monstros invadiram há várias décadas atrás e algumas crianças embenaram para escapar da invasão. Quando elas acordam e descobrem que possuem poderes sobrenaturais, essas crianças passaram a proteger o país dos monstros que aparecem pelo portal da Baia de Tóquio. Eu estou falando monstro porque eu não consigo falar o nome verdadeiro dos monstros, então me desculpem se vocês querem esse detalhe. Então, voltando de começo, o anime nos apresenta um protagonista que é um pouco grosso com a sua dupla, não deixando ela, ela, ela ajudar ele a lutar contra os monstros que ameazam o país. Ele vive dizendo que só ele é o bastante e que os outros são tudo idiotas e babacas. O que eu tenho a falar desse protagonista? Eu não gostei do jeito que ele trata. A canária que é a dupla dele é como ele trata os outros. O estranho é que ele trata muito bem os adultos, mas o pessoal com a mesma idade dele, ele trata como se fossem idiotas. Tem um momento que ele é questionado pela dupla dele porque ele trata muito bem os adultos. E ele fala que os admira por causa que se não fosse por eles, ele não podia lutar. Mas, esse é o primeiro episódio. Só espero que nos próximos, eles melhorem a personalidade dele, ou ele se toque, ou apresente um trauma para ele ser desse jeito. Não é um péssimo anime, mas também não é um excelente anime. O que nós podemos fazer é aguardar os próximos episódios. Na descrição vai estar o link para ver o primeiro anime. Muito obrigado por ver meu vídeo. Compartilhem, comentem e curtam. Vejam o canal dos meus parceiros. Se inscrevam-se e tchau!